Resident Evil 4 Recarrega E aí pessoal Fala pra nós Vamos continuar Nossa que escroto cara Tentando fazer voz de medo aqui Que besteira Vamos continuar aqui então com Resident Evil 4 Eu tive que dar uma interrompida na série Porque eu estive ocupado com algumas coisas Mas agora estamos de volta Olha eu tenho uma legeira impressão Que eu vou sofrer que nem um condenado nessa parte Ok Já me viram Opa Aí Até que né Talvez não passe tanto o aperto assim Peraí peraí Acerta cara Aí Isso 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 Não não Fala sério meu irmão Pelo menos foi um critical hit né Vamos lá Vamos lá Isso 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 Não 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 Caraca O cara O cara do dinamite me ajudou Aí Vou pegar aqui Pô caramba Faltava essa né Dá uma noobizada Opa Valeu Critical hit Sempre Sempre ajudando né Opa Carai Carai Peraí Os controles Estão meio doidado aqui Olha aí Caraca Vem Entra um no rabo do outro E vem Não 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 Caramba Não isso isso Quase me pegou Quase me pegou E o dinamite O dinamite me salvou de novo Vou ficar daqui Cadê o cara do dinamite que eu não tô vendo Vem Chega mais Chega mais Não Lio Lio Acerta Acerta ele Isso Peraí Peraí Caralho 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 Peraí Eu tô um pouco perdido Peraí Pera Nossa Se aquela machado Se aquele tomarralco tivesse acertado Vou usar um Eu vou usar esse aqui Pra aumentar a vida de uma vez Já aumenta a vida um pouquinho Beleza Sai fora Sai fora Vamo lá Ai ó Aqueles ali que tá na beirada Costuma da Critical Hit Eles caírem lá embaixo É É isso Não Não deu pra chutar Não deu pra chutar Não é tiro na cabeça Não Não tem esse barulho Ai Isso Fique Aê garoto Vamo lá Finalizar a faquinha agora Pelo menos Pelo menos Pelo menos Os comandos estão funcionando melhor Né Ah Eu tava com dificuldades pra usar a faca da outra vez Dessa vez agora tá um pouco mais Mais ágil Entra aí Uma coisa aqui Não Não é uma faca quebrada Ah é cara Eu tô com escopeta né Se for necessário aqui Num momento mais Complicado Eu já tô com escopeta Aê garoto Isso 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 Assim que eu gosto Assim que eu gosto Desse jeitinho Ai Caralho Pera aí Não Não Já vi que eu vou Eu vou me dar mal Então eu vou Vai dar tiro de duas aqui de uma vez Pronto Ah Gabriel Você tá usando escopeta cedo demais Não importa Ai Não importa Porque olha Olha o que tá acontecendo aqui Eu tô Eu tô sendo funilado Os caras tão Opa Eu achei que ia sair Uma plaga agora Eu tô sendo funilado aqui Ai Não Tá vendo Tá vendo Não Não Nunca é cedo demais pra usar Ok Vou usar esse remedinho aqui E já vou combinar esses dois Ok O que eu vou fazer agora Cara Vamo lá Vamo lá Gabriel Ah Caralho Não Não Sai 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 Isso 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 Corre 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 Ainda bem que ele não cai aqui Né Eu vou Isso Recarrega Pegar a pistolinha de novo Que não Né E continuar no esquema de antes Porque Opa Tem uns caras jogando no Tomahawk ali Eu falo Tomahawk Mas não é Tomahawk não Cara É uma ferramenta comum Não Leon Era pra você ter chutado o cara Isso 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 Aê Caralho Muito bom E eu quase fui atingido Pelo Tomahawk de novo Ah Aqui é o filho da puta Aqui ó Pronto Ah Isso Bem na hora Vamo lá Usar Ué Ah Ele não usou Cê viu né Ah não Eu acho que eu peguei Só peguei mesmo Não cheguei a usar Não Achei que tinha usado Vamos continuar então Vou voltar pra aquela sala Que eu acho que ficou coisas pra trás Beleza Vamo lá Vamo lá É Ficou só um Muniçãozinho Tipo pistola Ah O que mais O que mais Tem mais alguma coisa Jump over Corta e corta Corta Isso Ah tá A opção era de pegar Não era de usar Ok Deixa eu ver aqui Tem homens ali Vou atirar Não Não vai acertar daqui Não sei se eu cheguei Volta pra trás Cara Eu não quero entrar por ali Não Ah eu achei uma peça Do Da chave Ele combina esses itens E constrói uma Uma abertura Pra passar no local Ali Ok Peraí Peraí Ó Um barril explosivo Eu não vou tirar esse barril não Porque né Como é que vai ser útil Mais adiante Pra onde eu vou agora Pra onde eu vou Aqui Ok Vamos seguir por esse Acho que é por aqui mesmo Cara Tô enrolando aqui Mas É por esse caminho Eu tô um pouco perdido Que eu não lembro se já é Pro outro lado Acho que nem tem como Acessar o outro lado ainda Sem a chave Legal As pecetas Né Vai ser Último Opa Ai Não 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 Ora 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 Errada Pra recarregar ali Um Fala sério Eu também Não tô prestando atenção Isso aqui Isso aqui não é joguinho moderno Que é tudo automático Entendeu Não tem Não tem essa Essa parada não Vamos lá Ok Caralho Não posso empolgar nem um pouquinho Vou usar isso aqui E vou usar isso aqui também Por que não Aí Vamos ver se matou Alguém Ah Tem uma As pecetas Aí matou Matou geral Aí Olha que beleza Pra que complicar Né Meu Pra que Opa Caralho Tem um monte ainda No que O cara O cara O cara não sentiu Os tiros Aí Isso 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 Vamos lá Paciência Isso 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 Aí Cara É tão É tão satisfatório Quando Quando ele faz O chute Nossa Passar Acabou a munição Ah Velho Vamos de escopeta Fazer o que Não queria gastar Mas Aí Que coisa linda Opa O que é isso Ah tá Peceta Esse aqui Eu vou finalizar Na faca Ele não sentiu A facada Não sentiu Leon Usa a faca Por favor É Falei cedo Falei cedo Que os controles Estavam bons Carregar Essa jossa Aqui Antes que Antes que Eu seja pego Na reta De novo Caralho Não Vou ter que usar Essa paradinha Aqui Não queria usar Isso agora Opa Ai Ai Caralho Filha da puta Vai ver Você vai ver Leon Atira logo Isso Obrigado Ah Eu não queria ter feito isso não Mas Já que fez Ó Ai Ai Não Não Caralho Que bom que matou ele Né Otário Foi muito surpresa Isso Cara Ai Olha Olha Que palhaçada Cara A erva amarela Não O jeito que eu falei Erva A erva amarela Estava bem aqui Logo a hora Que eu ia Tá vendo Tá vendo A gente tem que esperar Um pouco Mas eu não queria Arriscar Eu não queria Arriscar Que eu tava Com um HP Muito baixo Então não me culpe Mas porra Um pouquinho mais Que eu resistisse Não adianta chorar Pelo leite derramado Cadê os zumbis Zumbis não Caralho Isso foi uma desviada Épica Ou muita cagada Morre Ainda tô sem munição De pistola Ok Aí Mais uma parte Do puzzle Puzzle não Pode chamar de puzzle É muito É só uma É só uma combinação De chaves Munição de rifle É não adianta Não tem rifle Ok Carregado E agora Ok Eu achei que eu ia Desperdiçar o tiro A musiquinha acabou Sinal que não tem Mais perigo Aê Tá aqui Enfim Munição de pistola De psh Pistola Não falha assim Não falha assim Tudo é carioca Aqui ó Isso aqui Combinar Com isso Usar Você usou O emblema Hexagonal Vamos de pistolinha Agora Carrega Tem uma coisa aqui Será Vou dar um verificadinho Aqui Cara Não Não tem Aqui não tem Aqui Aqui vai ter Usa a faca Isso Obrigado Olha só o bug Que dá na hora De usar a faca Tá vendo Um tremelique Doidão É Onde é que fala Ah é Fizeram todo esse local Aqui Pra um barril Os caras adoram Distribuir os itens De maneira Bem Assim Uma maneira Dedicada Agora tem Tem um negócio Ali Com certeza Eu vou passar Por ali Logo Daqui a pouco Opa Tem um barulho Estranho Escutou Deu Para de Tremelique Cara Eu escutei Um barulho Estranho Agora Fiquei Agora Fiquei Preocupado Ó De novo Ah Tá Claro É só Um Um Enganado Ali Vou deixar ele vir Até mim Mais fácil Assim ele vai Ele vai passar Onde eu quero Aê rapaz Pronto Não Forasteiro Não Não Pera aí Usa a faca Usa a faca Usa a faca Porra É Eu vou esperar Cara Eu vou esperar Esses caras virem Eu tô Eu não posso Levar dano Agora Eu tô sem Eu tô sem Ervas Por que você fica Batendo na porta Entra logo Ah Erva 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 Eu não tinha visto Isso Beleza Agora sim Agora eu posso Me arriscar mais Acabou Acabou Eu tenho Eu tenho Tem recurso Pra poder Revidar Vai Vem o próximo Logo Para de enrolar Rapaz Entra aí Eu falei Que eu podia Arriscar Mas não tô arriscando Vamos nos Poupar por enquanto Beleza Só por enquanto Até o demais Controle da situação Vem cá Vem cá Vem cá Nossa Isso foi épico Cara Eu acertei a Paradinha com a faca Duta de novo Ó Viu De novo Joga Joga Eu duvido Que você sabia Dessa Cara Muito bom Cara Muito bom Vai Vem cá Pô Velho Que maneiro Cara Muito legal Eu não sabia Dessa Foi totalmente Na cagada Na sorte Eu descobri Olha só Que fantástico Um jogo Que eu joguei Pela primeira vez Há 10 anos Atrás Não Mais de 10 anos 10 anos A última vez Que eu joguei Mas E até hoje Tem coisas novas Pra você descobrir Tomar banho Resident Evil 4 Não Vamos lá Vamos revidar Fogo com fogo Pô Resident Evil 4 Sempre Especial Né Cara Vão lá Vão lá Vão lá Eu sei que eu Que eu não deveria Não precisava fazer isso Né Ah Isso Isso aí Aê Garoto Isso aí Tamo explosão Na cara Aí ó Eu só precisava Ter feito isso Só precisava Ter feito isso Mas não Não Gabriel Você precisa Você precisa atirar Né Não precisa atirar Não tem que jogar Uma granada Desperdição Uma granada Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Nada né Cara Eu tô machucado Agora Essas armadilhas Peraí Aqui Isso Inversão de shotgun Não morreu ainda Parceiro Usa a faca O Leon Por favor Usa a faca Usa a faca Aê Ótimo Isso Ah tá Só um Spinalzinho As pesetas E Mais uma Estão de shotgun Sempre bem-vindo Né Claro E agora Ah tá O zumbi Tá ali Zumbi não Ganado Ah Achei que acertar Ah Ok Porta Tem hora que Tem hora que Você mais atrapalha Do que ajuda Né Vai Abre aí Abre Eu não quero Eu não quero Arriscar muito Agora Porque não vai ser legal Desnecessário Né Aí pronto Passou o perigo E essa água E essa água Ué Ok Pra que colocar um barril Se não vai ter nada dentro Né Também né Não quer dizer que todo barril Que você encontra na vida real Tem que ter uma coisa dentro Né Vamos Vamos combinar Uh Ok Esse é um trecho Que eu nunca me lembro Muito dele Cara É tipo assim É um daqueles momentos Que mesmo quando você Assiste uma série No YouTube Ou coisa assim É aquele tipo de lugar Que você não lembra muito Eu pelo menos Não tava nem pensando Que ia passar por aqui Vai Chega aí Chega aí Isso Isso Toma Aí garoto Muito bom Aí Vou tecer aqui Né Por que não Por que não Tem umas coisinhas aqui Munição de pistola Always welcome Né Sempre Sempre bem vindo Aqui Mais uma coisinha A granada de flash Vai ser útil É Quando ficar de noite Né Tem as plagas As plagas São sensíveis à luz É Vou matar um peixinho Aqui Que eu acho Que vai ser Vai ser útil Depois Pelo menos um peixinho Não vou matar mais que isso Não Eu sou Sou contra a matança De animais Desnecessariamente Assim e tal Então eu vou matar um só Recarrega Subiu Aí os corvinhos Tá ali Bonitinho Aí ó Temos um Mais um itemzinho Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Cara Mas Ah Por que que isso levantou Ah Se dane Pegar sujo mesmo Melhor do que Melhor do que nada Né Não entendi isso Cara Não fez Fez o menor sentido Biológico Isso acontecer Como é que a madeira Voltou pra cima Entendeu Pau não costuma levantar Desse jeito Eu não Pau Pau não levanta assim O que que isso aconteceu Cara Isso não faz sentido Não faz sentido nenhum Ok Tem uma bombinha ali Armadilhas Ui Quase Cara Quase Eu não tinha visto Eu vi na última hora Passei em volta Overcome the trap Overcome não É overturn E não sei Não sei qual a palavra certa agora De contornar É Pra cara Não tem nada Ah Isso aqui é outro trecho Que eu não lembro Eu não lembro desse trecho aqui Cara É um dos trechos Aí ó Opa Que isso É uma grande Bola de cristal Que parece Que gira Que Que maneira você quer virar Ah Vamos lá Assim 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 Pronto É um símbolo Muito simples Né cara Mas eu gosto muito Cara Desses puzzles É um negócio Simples Mas é gostoso De fazer Sabe É uma chave Ok Temos ali Um Uma pista Shift note Aí se você quiser ler Mais devagar Pra você ver Beleza Eu não vou traduzir isso Cara Eu não vou traduzir isso É Já Já basta as cutscenes Né Já dá um trabalhão Dá um trabalhão Mas é legal Cara Eu acho legal Acho legal fazer isso Ainda mais Com as minhas Traduções alternativas Né Porque Eu traduzo De maneira certa Mas Com palavras diferentes Né Há um rumor Há um espaço Nosso jefe Se cuidará De la rata De la plaga É muito melhor Que la terra Que destraçante Sua Uh Oh Uh 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 You carry the same blood as us It seems Uh Nevertheless You're an outsider Uh Just remember Uh If you become Unpleasant to our eyes Your face Severe Consequences What? Same blood É, Leon O same blood, cara O mesmo sangue Acontece que Como vocês puderam ver ali É O cara viu, né Os olhos do Leon vermelho Ele sabe que A plaga, né Está agindo no Leon E ele Logo irá se transformar, né Em um ganado também, né Claro Isso não vai acontecer Porque o Leon se salva Mas Enfim Está infectado E o cara vai dar um tempinho, né Tipo assim Opa Vamos deixar esse cara vivo Andando por aí Né Ao invés deles prenderem ele Ou amarrarem Vão amarrar Esperar ele se transformar Mas não Vamos deixar solto Mesmo enquanto ele ainda está em É Livre arbítrio, né Tipo Não é uma coisa muito inteligente Se fazer Mas aí a gente engole Porque o jogo é foda, né Mano Salvar, claro É Vamos lá Salva aí Salve com sucesso Leon, eu consegui achar Uma pergunta sobre eu Carreir o mesmo sangue Que eles O que é que isso significa Carreir o mesmo sangue Hum Interessante De qualquer forma São coisas mais importantes Do que resolver riddles Agora Você está certo Carreir o mesmo sangue Carreir o mesmo sangue Cara Uma coisinha aqui Aqui, olha O queijão Aqui, olha O grande queijo Eu traduzi como grande queijo Para não ficar igual O outro camarada lá Que chamou de queijão Mas é queijão, cara Queijão Queijão desse algum título De pessoa que trabalha em vila Talvez Que lida com vila Sei lá Coisas Coisas de países estrangeiros Mas O Big Cheese No caso, né Big Cheese Não queijão Necessariamente, né Deixa eu ver isso aqui Looks like Eles parecem pessoas Parece que as pessoas Nessa casa Comem como humanos normais Deixa eu ver Se tem mais alguma coisinha aqui Para ver Para checar Ah, tem uma granadinha Vamos lá Sempre útil Sempre útil O que mais? Tem alguma coisa aqui Vamos lá Umas PTAs 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 Na parada Mais algum cômodo Para olhar Aqui Um ovinho Sempre útil Vou comer esse ovo De uma vez, cara Vamos lá Não Vou comer o peixe Porque o peixe Ocupa mais espaço Aí, ó Enchou a vida todinha Peixe tem ômega 3 Faz bem para o cérebro Ok Salvar de novo Porque eu vou finalizar O vídeo por aqui Beleza? Muito obrigado Por assistir E Até a próxima Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.